E aí galera, eu sou o Goncio e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como estão os principais atores de uma das séries mais conhecidas aqui no Brasil, chamada Todo Mundo Odeia o Cris Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho pra você deixar seu like e ver no canal caso seja novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me sigam nas redes sociais que estão tanto aqui embaixo como nos links da descrição Agora, bora pro vídeo Bem, Todo Mundo Odeia o Cris é uma série que ficou muito conhecida aqui no Brasil por conta de ter passado no canal de TV Rede Record A série contava a trajetória da vida do comediante Chris Rock mais precisamente sobre o final da sua infância até grande parte de sua adolescência A série teve seu primeiro episódio exibido oficialmente no dia 22 de setembro de 2005 e o último episódio exibido oficialmente no dia 8 de maio de 2009 De lá pra cá, todos os episódios são reprisados e infelizmente nenhum episódio temporada nova saiu Depois que a série acabou, os atores começaram a fazer alguns outros trabalhos Alguns foram fazer outras séries e acabaram continuando tendo sucesso Porém, outros acabaram não tendo a mesma sorte Vamos descobrir agora então como estão os atores principais da série hoje em dia Greg Ulliger O personagem seriado chamado Greg Ulliger ou apenas Greg foi interpretado pelo ator Vincent Martella Vincent nasceu no dia 15 de outubro de 1992 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos e antes de atuar na série, atuou em 2004 no seriado Manual de Sobrevivência Escolar do Ned da Nickelodeon e em 2005 no filme Gigolo Europeu por Acidente No mesmo ano, de 2005 até 2009, começou a atuar no seriado Todo Mundo Odeio Chris Depois que a série acabou, Vincent teve maior sucesso no filme Faça o que eu digo, não faça o que eu faço de 2008, virou dublador do desenho Phineas e Ferb, dublando dos personagens principais Phineas de 2007 até 2015 E além de dublar Phineas, dois papéis de grande destaque foram nas séries The Mentalist em 2012 que fez um episódio e na série The Walking Dead 2013, atuando em três episódios Hoje em dia, Vincent tem 27 anos e seu último trabalho foi do ano de 2016 até 2019 dublando o personagem Bradley Nilsson no desenho A Lei de Myle Murphy dos mesmos criadores de Phineas e Ferb Drew Rock Agora, vamos falar do irmão descolado do Chris, o personagem Drew Drew foi interpretado pelo ator Tiquan Richman Tiquan nasceu no dia 30 de outubro de 1992, na cidade Burlington, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos Antes da série, ele teve papéis importantes em um episódio da série CSI, em 2003 nas séries The Law and Mr. Lee e Match TV, ambas também de 2003 Na série Cold Case, em 2004 Em 2004, também atuou no filme Ray Em 2005, começou a interpretar Drew em Todo Mundo Odeio Chris Depois da série, já em 2011, Tiquan teve destaque na série Detroit 187 Em 2012, começou a ter papel recorrente na série General Hospital Em 2013, participou do filme House Party, Tonight the Night Uma grande curiosidade sobre Tiquan é que em 2014, ele foi indicado e venceu dois prêmios pelo filme Blue Caprice Em português, Chevrolet Azul O primeiro, na categoria Melhor Ator Coadjuvante E o segundo, por Estrela em Ascensão Já em 2015, 2016 e 2017, foi indicado a melhor ator em série dramática, pela série General Hospital E outra curiosidade é que Tiquan também é um rapper e é conhecido no ramo musical como T. Rich Hoje em dia, Tiquan tem 27 anos Em 2020, atuou no filme House Party 6, Let's Get Turned Up E desde 2019, atua na série de TV Boomerang Tonya Rock Agora, vamos falar sobre a irmã do Chris, que sempre queria atrapalhar e estragar tudo A Tonya Tonya era interpretada pela atriz Aymane Harkin Aymane nasceu no dia 12 de agosto de 1993, na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos Antes de entrar na série, ela participou de um episódio da série Feiticeus de Every Place Em 2005, começou a atuar em Todo Mundo, Dei o Chris Depois da série, Aymane apareceu na série CSI, Zack Code Em 2014, fez o filme The Gab Douglas Story Conta a história da ginasta americana Gab Douglas Estrelou um filme da Netflix chamado Código de Silêncio e o longa Marcas da Prisão Atualmente, Aymane está com 27 anos e está no elenco da série Mystic Quest Raven's Bankage Julius Rock Agora, vamos falar sobre o pai do Chris Aquele que sabe o preço de absolutamente tudo Que sabe economizar como ninguém O Julius Julius foi interpretado pelo grande ator Terry Crews Terry nasceu no dia 30 de julho de 1968, na cidade chamada Flint, no estado de Michigan, nos Estados Unidos Uma grande curiosidade é que seu nome é verdadeiro, é Terence Allen Crews Seu começo de carreira foi logo após ele ganhar seu diploma do ensino médio na Flint Traveston Academy Ele recebeu uma bolsa de estudos no prestigiado Center for the Art em Michigan E logo depois ia ter seu primeiro trabalho como desenhista de tribunal em Flint, Michigan Logo depois, ele conseguiu uma bolsa na Art Excellence Scholarship E começou a trabalhar como desenhista de esboço de tribunal para o WJRT Depois disso, ele ganhou uma bolsa de estudos integral para futebol americano Na Western Michigan University Nessa época, ele jogou futebol americano Terry contou que durante sua carreira no futebol Ele complementava sua renda criando retratos de colegas jogadores Às vezes, era a renda principal da qual sua família dependia Normalmente, trazendo 5 mil dólares para uma comissão de dois meses Seu trabalho inclui uma série de litografias licenciadas pela NFL Terry jogou por 6 anos na NFL Em 1996, usou sua experiência para coescrever e coproduzir o filme independente Young Boys Incorporated Aposentou-se da NFL em 1997 e se mudou para Los Angeles com o desejo de ser ator Sua estreia ocorreu em 1999, quando foi selecionado para um programa de esportes radicais Chamado Battle Dome, com outros atores atletas do mundo Antes de estrear Todo Mundo Odeia o Chris, ele fez um papel de importância em A Mais Louca, sexta-feira em Apuros, de 2002 Malibus Most Wanted, em 2003 Stark e Hutch, Um Voo Muito Louco E As Branquelas, ambos em 2004 A série C.A.S.I.E. também em 2004 Em 2005, ele participou dos filmes Os Reis da Rua, O Chamado 2, Golpe Baixo Participou da série Eu, a Patroa e as Crianças Até que em 2005 mesmo, estreou como Julius Rock Na série Todo Mundo Odeia o Chris Em 2006, durante a série, ele fez uma curta participação no filme Klee Em 2007, atuou no filme Norbit Em 2008, atuou no filme Agente 86 Em 2009, ele terminou a série Todo Mundo Odeia o Chris Depois do término da série, em 2010, ele fez o filme Os Mercenários E começou a atuar na série que contava sobre sua vida Chamada The Family Crews E na série, já chegamos Agora, vou dar uma resumida nos filmes que ele fez Porque senão, fico aqui até amanhã falando Em 2012, fez o filme Os Mercenários 2 Em 2013, fez Está Chovendo Hamburger E começou a atuar na série Brooklyn Nine-Nine Em 2014, fez Os Mercenários 3 E começou a apresentar o programa americano Quem Quer Ser Um Milionário Em 2015, fez o filme The Ridiculous Sick Em 2018, fez uma participação no filme Deadpool 2 Atualmente, Terry está com 52 anos E está no elenco de Brooklyn Nine-Nine E apresenta a competição de talentos America's Got Talent Três grandes curiosidades sobre ele são que Ele é garoto propaganda do desodorante Old Spice Ele é o defensor público dos direitos das mulheres E ativista contra o sexismo E já compartilhou histórias dos abusos sofridos por sua família Nas mãos de seu pai violento E por conta disso, ele foi incluído no grupo de celebridades Nomeadas como Pessoas do Ano, da revista Time Por compartilhar histórias de abuso sexual com o público E a última curiosidade é que no dia 11 de fevereiro de 2016 Terry usou o Facebook por meio de um vídeo Para desabafar sobre um vício que ele superou após muita luta O vício em pornografia O ator apontou que virava noites assistindo o conteúdo adulto E isso quase causou o fim de seu casamento com Rebecca Cruz A pornografia realmente bagunçou minha vida de várias formas Comentou Terry Cruz Rochelle Rock Agora é a vez da moça que mais grita na série Que é como podemos dizer, bem brava A mãe do Chris, Rochelle Rochelle é interpretada pela atriz Tichina Arnold Tichina Rolanda Arnold Hines Nasceu no dia 28 de junho de 1969 No Queens, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos Sua carreira começou quando era ainda criança Já no ano de 1986, mais velha Participou do filme Little Shop of Horrors E em 1987, participou do programa de TV Ryan's Hope Depois do ano de 1989, participou do programa de Cosby Show Em 1990, participou de The Law and Order Em 1992, participou do programa Martin Ela tem muitos filmes e programas no currículo E vou resumir eles pra vocês Em 1998, participou do programa The Jamie Fox Show Em 2005, ela entrou para o elenco de Todo Mundo Deu Chris Em 2008, fez o filme Meu Nome é Taylor Em 2009, mesmo ano que a série acabou Ela fez o filme Ela Dança com Meu Gãos Em 2010, participou do programa Party Reis Em 2011, do programa Já Chegamos Junto com Terry Crews Agora, dando um pulo no tempo Em 2018, ela fez a série Lockdown E a série The Neighborhood Em 2019, ela fez o filme Cutdown E em 2020, fez o filme The Main Event Atualmente, Tichina tem 51 anos E está trabalhando na série The Neighborhood Uma curiosidade sobre ela, é que ela já foi indicada 7 vezes E ganhou 2 vezes o prêmio de Melhor Atriz de Comédia Por interpretar a Rochelle pela série Todo Mundo Deu Chris Chris Rock Agora, chegamos ao personagem principal da série O Chris Chris, na série, foi interpretado pelo ator Tyler James Williams Tyler nasceu no dia 9 de outubro de 1992 Na cidade de Nova York Ele começou a atuar jovem No ano 2000, aos 9, quase 10 anos Ele trabalhou emprestando sua voz Para o personagem Bob, da série animada Little Bill No mesmo ano, em 2000 Ele atuou no programa infantil Villa Saison Já em 2003, ele participou do programa Saturday Night Live Em 2005, atuou em um episódio do programa Law & Order E começou a atuar na série Todo Mundo Deu Chris Em 2006, quando fazia a série Ele dublou o filme Everyone's Hero Em 2009, participou da série True Jackson Em 2011, participou da série Howl Em 2012, participou do filme Let It Shine Da série Go On e do programa Leve Rats Em 2014, participou de alguns episódios da série The Walking Dead E do filme Dear White People Em 2015 e 2016, participou da série Criminal Minds E em 2019, entrou para o elenco da série Whisky Cavaliers Atualmente, Tyler tem 27 anos E esteve no elenco de Detroit em Rebelião E trabalhou no filme de comédia The Argument Que estreou no dia 4 de setembro de 2020 Duas curiosidades sobre Tyler A primeira é que ele foi indicado 6 vezes ao prêmio de melhor ator de comédia Pelo personagem Chris E venceu uma vez A segunda curiosidade é triste Pois, desde a infância, o artista é portador da doença de Crown Que é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal Essa doença afeta a parte inferior do intestino delgado Em 2017, o ator perdeu 5 quilos em 5 dias E passou por 3 cirurgias no sistema digestivo Em menos de 3 meses Em uma delas, precisou retirar uma parte do intestino O ator tatuou as datas dos 3 procedimentos cirúrgicos em seu braço O ator toma remédios controlados de forma contínua E faz exercícios físicos, principalmente musculação Além de dieta, para diminuir os sintomas dessa doença crônica Bem, esse foi o vídeo de hoje Eu espero de verdade que você tenha conseguido entender Aonde estão e o que estão fazendo os principais atores da série Todo Mundo Deu Cris Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito Ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais Estão tanto aqui embaixo, como nos links da descrição E antes de você ir embora, vou te recomendar dois vídeos Que eu tenho certeza que você vai gostar Os vídeos são esses dois aqui E caso você não tenha se inscrevido no canal Se inscreva aqui Devorou? É isso, muito obrigado por mais um vídeo Até a próxima e é nóis Fui!